Neste domingo aqui no município de Rolim de Moura, as igrejas se reuniram, várias denominações se reuniram em um clamor, em prol das famílias e também da nação. A gente vai conversar agora com o pastor Nivan, que vai falando um pouco mais dessa carreata, desse clamor que aconteceu aqui hoje. Pastor, um grande clamor que reuniu não só a Sembrade de Deus, mas várias igrejas. Graças a Deus, nós agradecemos a Ele por esse amor comum, isso é maravilhoso. Percebemos a necessidade desta união. O povo de Deus percebeu que essa situação difícil que vem contra a liberdade cristã tem nos unido, tem nos fortalecido. Hoje acontece em todo cenário nacional uma manifestação em prol da liberdade cristã. E Rolim de Moura, nós os evangélicos, nós estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição, dizendo que nós queremos essa liberdade de exercer a nossa fé e principalmente de nos reunirmos adorando Ele no templo. Para o pastor, o senhor esperava que fosse reunir essa multidão toda hoje? Olha, Mário, essa estrutura é frágil, ela é muito frágil. Eu estou emocionado, agradecido a Deus, pois não contava com inúmeras pessoas, inúmeros veículos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. A resposta é, eu estou surpreso, porém agradecido a Deus. Hoje o município, e não só o município, mas o país passa por uma situação muito triste. Muitas famílias acabaram chorando por a perda de um antiquerito. E o clamor também é em favor dessas famílias. Claro, claro. Nós queremos essa liberdade de culto, porém a gente entende essa questão da pandemia. Mas na igreja, no culto, nós temos todos os preparativos, todas as cautelas. Então, isso não propaga, fortalece. Hoje a igreja tem sido um hospital principalmente emocional para muitas pessoas que perderam seus antes queridos. A igreja, com o seu papel, tem colaborado muito em prol dessas famílias que estão aí com esse sentimento de perdas. Eu quero parabenizar todos os cristãos que se fizeram presentes nesse dia, não só em Rolim, não só em Rondônia, mas em todo o Brasil. Revelando à nossa nação que nós somos um povo unido. Nessa situação que estamos vivendo, da pandemia e nessa situação crise política, a igreja tem se manifestado agora. Revelando que somos aquilo que Jesus propôs, sermos o sal e sermos a luz. É importante ver a união, várias denominações, as placas caem e Jesus aparece agora.